O Esporte Clube Democrata, a partir de segunda-feira, dia 8, já encara a Série D do Campeonato Brasileiro. Por isso, os treinos são rotina durante esses dias. O primeiro desafio da Pantera será o Santo André de São Paulo, às 8h30 da noite, no estádio José Mamudiabas. Fim de semana com partidas dos 64 clubes que participam da Série D do Campeonato Brasileiro 2023. A competição terá início no sábado, dia 6, mas a Pantera só estreia dois dias depois, buscando o acesso para a terceira divisão do futebol nacional. Oito times, oito chaves de oito times cada. Nossa chave é uma chave muito equilibrada, muito equilibrada mesmo. A gente tem aí um time aqui de Minas Gerais, que é o Atlético, temos dois times do Espírito Santo, três do Rio e um de São Paulo. Então, é muito qualificado, nossa chave é bem qualificada, bem difícil, bem equilibrada, não tem favorito. Eu acho que o grande segredo da Série D é você pontuar em casa e tentar buscar resultados fora de casa também. A estreia do Democrata é diante da torcida no estádio José Mamudiabas, na próxima segunda-feira, às oito e meia da noite. A Pantera tem um importante reforço que, desde o final do Campeonato Mineiro, não ajudava mais o elenco dentro de campo, que é o Gabriel Vieira. Ele está recuperado de duas lesões. Eu estava com o ombro, né, o ligamento do ombro rompido e a fíbula quebrada, né, mas graças a Deus já estou 100% das duas partes. Agora terminando um pouco mais essa semana aí da parte física, mas me sinto bem, me sinto pronto. E estou à disposição aí do professor, né, o que ele decidir aí. Espero poder colaborar da melhor forma. A história do banho de água fria, daquele gol sofrido no finalzinho do jogo, em que o time estava ganhando e faltando um minuto para o fim do segundo tempo, viu o Santa Cruz empatar a partida em um a um dentro de casa pela Copa do Brasil. A não classificação para as semifinais do Mineiro também. Tudo aquilo ficou no passado. O pensamento agora é o Santo André. A gente ficou muito chateado, né, pelo que foi o jogo. Acho que a gente poderia ter ido mais, né, na Copa do Brasil. Mas já foi superado. A nossa equipe é bastante experiente. É claro que logo após os resultados não vieram, então deu a parecer que a gente sentiu, mas de forma alguma. E foram bons também esses 40 dias, né, para a gente esquecer um pouco isso e focar agora que é o que a gente tem, que é a Série D. A CBF, Confederação Brasileira de Futebol, valorizou a competição. A instituição aumentou em quase 50% o número de cotas e premiações para os 64 clubes. O objetivo é elevar o nível técnico do torneio e, consequentemente, torná-lo mais atrativo. A gente vai ter algo diferente, sim, a partir de agora na forma de jogar, haja vista até pelo investimento que teve. A gente tem que ter, tem jogadores um pouco mais qualificados, jogadores de meio, de ataque. Com toda certeza aí, a gente vai ser um paro bem duro para eles também. Vai ser um grande jogo, acho que o torcedor pode estar confiante, né, pode estar vindo aí incentivar os jogadores aí, que a torcida democrata faz sim uma grande diferença. E se Deus quiser aí, fazer uma grande estreia no dia 8 aqui. O Esporte Clube Democrata abriu as portas para a novidade que compõe o elenco, o colombiano Salas. O volante driblou as diferenças de adaptação entre o futebol jogado no país vizinho ao volume de jogos do Campeonato Brasileiro. Aqui no Brasil, o jogador, tipo assim, meu exemplo, eu tenho 21 anos, para mim, na Colômbia, tudo velho já. Aqui no Brasil você tem estadual, tem brasileiro, tem muita competição, entendeu? Alá, só na Colômbia, só tem Série A e Série V. É muito difícil para um cara que tem 20 anos, 19, se não está em um time profissional, aí vai ser muito mais complicado. Para garantir a segurança de atletas e torcedores, a Comovec, comissão de monitoramento de violência em eventos especiais, realizou uma vistoria no estádio José Mamu de Abas. O objetivo é avaliar a qualidade da estrutura física dentro do Mamudão, nos próximos jogos pela Série D do Campeonato Brasileiro. Bom, a venda de ingressos teve início hoje, cadeira custa R$ 100,00, nesse caso não há alternativa de pagar a metade. Arquibancada de cimento R$ 50,00, a meia entrada R$ 25,00, arquibancada metálica R$ 40,00 e a meia custa a metade do valor. Amanhã e sábado, o horário de funcionamento da bilheteria é de 9h da manhã às 6h da tarde. No domingo, de 9h da manhã às 2h da tarde, sem intervalo. E no dia do jogo, na segunda-feira, a partir das 9h da manhã, até no momento do início da partida, marcada para as 8h30 da noite, Democrata de Governador Valadares e Santo André de São Paulo, aqui no Mamu de Abas.